E agora, então, nós reservamos uma surpresa que nos mostra como o Portal Brasil já começa a mudar a vida das pessoas e unir os brasileiros. Eu gostaria de convidar, então... Opa, aqui está difícil. Deu tudo certo, mas o microfone... Eu gostaria de convidar o excelentíssimo presidente da República para conversar com esse menino que está nos aguardando, ansiosamente, lá em Teresina, desde as 5 horas da manhã. Juan. Ele quer ser astronauta. Juan. E a professora Boutinho. Juan. Juan. Bom dia, Juan. Bom dia, presidente João. Você está nervoso, Juan? Não muito. Você veja, eu estou aqui com o ministro Franklin, com a ministra Dilma, com a Marisa, minha esposa, com o ministro Paulo Bernardo. E você está aí com quem? Com a professora Ritneia? Estou com a professora Ritneia, usando toda a escola. Dá para mostrar mais gente da escola aí? Aí. Ô, Juan, me diga uma coisa, querido. Diga uma coisa. É mais difícil você aprender na escola, ou mais difícil é você ensinar sua mãe em casa? Nenhum dos dois. Todos os dois só fazem para mim. Ô, Hélito, você já foi visitar essa escola? Quanto? Ei? Vem aqui para eles te ver aqui, rapazes. Vem aqui. Aqui também está o companheiro Hélito, governador do estado do Piauí, viu? Ele para estudar nessa escola, para ver se ele melhora a performance dele. Tá bom, querido? O Hélito, viu, Juan? O Hélito deve ter lido alguma informação que nós íamos lançar o portal e que íamos conversar com você. Ele, então, pegou o avião no Piauí e veio para cá só para te ver. Tão importante na escola que é mais fácil ele te ver vindo aqui à Brasília pela internet do que se ele fosse aí. Senhor, o Hélito, o Hélito. Bom dia, Juan. Bom dia, Juan. Quero saudar você aqui, a Routinéia, todo o time. Presidente, essa escola é uma das escolas em que os alunos mais leem livros por ano, tá certo? É uma quantidade muito grande, por isso ela se destaca muito em todas as áreas. E tem parceria com o município, com o estado agora, com o ensino médio. E o Paulo Guimarães, que é um empresário do Sistema Meio Norte, teve essa ideia. Arranjou essa brilhante professora que você tem uma dívida agora, que é de... Ela passou agora no concurso para o Instituto Federal, para a Angical. E eu vou lhe fazer um pedido agora para o Brasil todo aqui. Ela precisa vir para a Teresina para continuar esse trabalho aí nessa escola, viu?